Ei gente, esse vídeo é a continuação do enxoval do quartinho do bebê e nele eu vou falar sobre itens de higiene e saúde. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um curtir no vídeo, compartilhar com as amigas, tá bom? Pra ajudar no canal. Vamos lá então? Eu vou começar falando com o item que mais gasta no enxoval do bebê, que é a fralda, né? Eu comprei essas fraldas aqui da Pampers RN, né? Tô mostrando pra vocês, mas eu não fiz chá de fralda, então eu vou comprar aos poucos, né? Comprei alguns pacotes RN, na verdade comprei só dois, alguns pacotes P e alguns pacotes N, cerca de dois de cada tamanho. Por que eu comprei pouco? Porque eu vou observar em reação, é, a reação alérgica, né? Tem bebê que tem reação alérgica a determinada marca de fralda. Então eu preferi não estocar muita fralda, até porque eu não sei quanto tempo ela vai ficar usando cada tamanho, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a quantidade que o pessoal indica pra cada fase, né? Só pra começar pra vocês, um bebê recém-nascido usa, em média, de oito a dez fraldas por dia. Depois tende aí diminuindo. Então por isso que eu falei que é o item que mais gasta. O kit higiene, eu comprei esse daqui de, ele é de material de porcelana, né? No tema provincial, que é o tema do quartinho da Júlia, mas tem várias opções, né? Eu achei interessante comprar o kit higiene porque facilita de colocar tudo pertinho na hora da troca, tá? Aí aqui eu coloquei algodãozinho, eu comprei esse daqui quadradinho, mas tem também os redondinhos, tá? Que também faz parte dessa lista de higiene. Também não estoquei muito, tô comprando aos poucos. Cotonetes. Aqui é pra colocar o álcool em gel, pra higienizar as mãos, né? A garrafinha térmica pra colocar água quente, colocar nessa cumbuquinha pra molhar o algodãozinho e limpar o bumbum do bebê. Bom, o que fala muito é que no início não é legal ficar usando lenço umedecido por conta da reação alérgica também. Porque a pele do recém-nascido é muito delicada, né? Mas eu também comprei lenço umedecido pra recém-nascido. Até porque não dá pra carregar isso aqui tudo quando você for sair. Então, pra as saídas. E eu vou vendo conforme ela, né? Eu vou trocando. Qualquer coisa depois eu vou substituindo a água pelo lenço. Temos também a pomadinha de prevenção de assadura. Eu comprei essa daqui da Bepontol, tá? Ela é pra prevenir essa dura. Lembrando que o talquinho, ele tá em desuso. Algumas mamães ainda usam, mas eu li que ele não tá sendo muito indicado por conta dos pozinhos, mesmo o bebê ficar inalando, não é muito legal. Então, eu preferi a pomadinha. Gente, não comprei estoque de nada. Comprei uma pomadinha e vou observar como que vai ser no uso dela. Porque eu acredito que você sair comprando muito de tudo, estocar... Se você ganhou, tudo bem. Mas estocar eu não acho legal, porque a gente nunca sabe como vai ser com o bebê, né? Então, acho legal comprar uma só e observar e depois vai comprando mais. Na parte de banho, eu comprei essa cestinha aqui pra ficar mais fácil de transportar do quarto pro banheiro na hora de dar o banho, tá? Eu comprei esse sabonete líquido da Granado, pra recém-nascido, tá? É a sabonete dos pés e a cabeça. Não vai usar shampoozinho logo no começo, então ainda não comprei. Comprei só um também. Aí ela tem esses brinquedinhos pra brincar, mas eu acredito que ela vai brincar mais pra frente, né? Mas ela ganhou isso aqui. Esse livrinho eu comprei logo que eu descobri que eu tava grávida, vi no shopping, achei muito fofo. É um livrinho de banho também. E comprei essa saboneteira, né? Pra colocar os sabonetinhos em barra. Mas ela não vai usar no começo, tá? Aqueles sabonetinhos cheirosos... Cheirosos, não. Ela vai usar primeiro esse daqui. É importante também comprar gase, pra limpar o umbiguinho, tá? Álcool líquido, que também é pra limpar o umbiguinho do bebê. Aí tem o kitzinho de escova e pente. Eu comprei ele branquinho e decorei com pérola, achei que ficou bonitinho assim. O kitzinho com tesourinha, lixa e cortador. Eu comprei também esse olhinho aqui pra recém-nascido. Pra gente dar massagem na barriguinha dela, né? Evitar cólica, gás. Massagem antes de dormir pra relaxar, tá? Comprei também esse hidratante. São coisinhas que não são essenciais, tá, gente? Mas eu comprei porque eu achei legal. E a gente tem essa colônia. Não é indicado pra usar no começo, né? Com cheirinho. Mas esse aqui ela ganhou de uma amiga minha, né? Mas assim, eu vou passar nas roupinhas depois. Em relação à saúde propriamente dita, a gente comprou essa farmacinha, né? Não tá muito cheia porque a gente vai ver os remédios que ela vai precisar conforme, né? Vier a necessidade. O que tem aqui dentro é um termômetro, né? Pra ver a temperatura dela. E tem também esse aspirador nasal, tá? A gente comprou esse aqui na internet. Vou colocar na descrição depois, né? O site. Ele funciona da seguinte forma. Você coloca essa partezinha aqui no narizinho da criança. Suga, aspira mesmo com a sua boca. Com essa outra parte aqui. E o muco, ele vai ficar acumulado aqui nesse reservatório. Existe também o modelo elétrico. Mas eu achei esse aqui mais prático e que compensava mais financeiramente também. Eu, quando era recém-nascido, quase morri. Porque meu nariz entupiu. O bebê não sabe respirar pela boca. E aí, precisou meu pai sugar. É até nojento falar. Mas foi o que me salvou. Então, eu achei que isso aqui era muito importante. Mas aí, você avalia se é importante ou não se colocar no seu enxoval. Então, gente. Basicamente, os itens de higiene e saúde que eu comprei pro enxoval da Júlia foram esses. Existem ainda outros itens, né? Que outras mamães compram, né? Como termômetro de banheira. Mas eu não achei, assim, tão importante. Porque eu acredito que eu consigo sentir a temperatura da água na pele. Mas aí, cabe a você decidir ou não o que incluir no enxoval. Acompanhe os outros vídeos do enxoval do bebê. Até o próximo vídeo, então. Tchau!